Bom, vou apresentar pra vocês agora a nova modalidade de ágio. Nova modalidade não, né? Já, em alguns lugares, os caras já usam e abusam disso aqui. Mas olha isso aqui. Aqui embaixo, ó. R$ 18.990. Ó. R$ 18.990 é o preço de site. Reservas online e tal, tal, tal. Olha lá. Frete mais seguro transporte. Quanto que vocês acham que vai ter nisso aí? Vai com Deus, meu filho. Vai com Deus. Olha o guardinha passando. Isso aqui, ó. É tudo pra vocês verem, ó. Tá vendo? Seguro transporte. Você já tá pagando o frete, meu filho. O frete já tem que tá junto. Você não tá pagando pra trazer o negócio? O que acontecer no meio de transporte aqui lá é unicamente, exclusivamente a responsabilidade de quem tá trazendo. Afinal, você tá pagando pra trazer, não tá? O que é isso aqui? Seguro transporte. O que é isso aqui? Os caras tão de sacanagem mesmo, né, velho? Olha isso aqui, gente. Não, isso aqui, ó. Será que tem como dar um zoom? Isso aqui? Olha aqui. Olha aqui. Seguro transporte, ó. R$ 18.990, R$ 15, tá? R$ 15. Mais frete, mais seguro transporte. Que isso, cara? Você já tá pagando frete. Independente do que aconteça no trajeto, se acontecer alguma coisa, não é você que tem que procurar fazer seguro. É quem tá fazendo o serviço de intermédio. Afinal, eles estão cobrando, não estão? Não estão cobrando frete já pra você? O que é isso? Segura transporte? Entendeu? Se você tá pagando frete, sua parte você já fez. Você já pagou o frete, tá? Frete. Quer ver, ó? Isso aqui que vocês estão vendo aqui é um absurdo, né? Imagina, você vai lá, você vai pagar R$ 18.990, você já deu R$ 2.000 de sinal, aí os caras vão cobrar o frete, beleza, aí eles querem seguro transporte. Cara, que absurdo, velho. Que absurdo é isso aqui? Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Na minha opinião, isso aqui não existe. Tá, gente? Fala comigo aí. Vocês acham que isso aqui existe? Ó. Se Deus quiser, a minha R15 sai no final do ano. Mauro, você quer que eu diga quanto ficou a simulação aqui em Recife, Pernambuco, consórcio da R15? Foi procurar saber e já deu valores bons. Caleb, puro obsequio, nos mande, se possível, no WhatsApp, tá? Que aí eu já mostro aqui pra galera, já espelho e tudo, tá? Gente, meu WhatsApp tá aqui em cima. Tá bom? WhatsApp, aqui, ó. Desculpa. Tô daqui lá. Ó meu WhatsApp aqui, ó. Ó meu WhatsApp aqui, tá? Qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp é aberto. Pode me chamar. Tá bom? E... Mas, cara, isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe, ó. Isso aqui, ó. Segura o transporte. Por quê, ó? Pensa bem. Você já tá pagando. Você já tá pagando um frete pra trazer. Entendeu? O serviço de transporte, você já tá pagando. O que que é esse seguro aqui? Será? Além deles cobrarem, eles não garantem ainda o trampo deles? É isso mesmo que... É isso, né? Além de cobrar pra trazer a moto, eles não garantem a segurança do teu próprio veículo. que você tá pagando pra trazer. É pronto. Agora eu te pergunto, se você pede pra trazer pro frete, e por um acaso é... Né? Não vou falar aqui, porque vocês sabem, né? O algoritmo do YouTube. Mas, você vai lá, paga pra trazer a moto, e no meio do caminho acontece uma... um certo ali desvio, né? De bens. E aí? O que que vai fazer? Você pagou o frete, não pagou? De todo jeito, a pessoa, se acontecer alguma coisa, quem tem que pagar, tudo que aconteceu no translado da moto, é a própria concessionária. Afinal, você pagou o frete, já não te cobrou o frete? O que que se segura o transporte aqui, cara? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui não existe, ó. Segura o transporte. Tá louco? Tá louco? Isso aqui não existe. Segura o transporte não existe, tá bom? Frete já tá sendo cobrado. Quem tem que se virar agora pra entregar a moto, é a concessionária. Entendeu? É a concessionária. Tanto que, se tivesse essa moto na loja, nem frete você devia pagar. Porque o interesse é deles em vender. Além deles não ter a moto pra entregar na hora, fazer você esperar, você ainda tem que pagar o frete pra trazer a moto pra tua loja. E além de tudo, além do frete, a moto e o sinal, você tem que pagar o seguro ainda do transporte. Que absurdo, cara. Ah, eu não concordo com você aí não, velho. Eu não concordo não, tá? Uma transportadora que não faz frete sem seguro. Pois é. Mas, ok. Ok. Tá. Mas, é, o frete, mano, já é, já é o trampo. Beleza, aí no meio do caminho acontece uma infelicidade. Quem tem que pagar é você. Sendo que você já pagou o frete. Você entendeu? Você tá comprando uma, uma, uma moto que não tá na loja. Você tem que pagar o frete pra vir pra loja. E, e depois disso tudo, a gente tem que pagar seguro, cara. Isso aí não existe, mano. Isso aí não existe, não. transportadora, beleza, né? Mercadoria, tudo. Mas a moto você já tá comprando na loja. Na loja você tá comprando o frete. O que acontecer com a sua moto no, 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 no trâmite, no meio do caminho, não é você que tem que pagar. Você não tem que correr atrás de seguro nenhum. E nem pagar por seguro. Quem tem que ver isso aí? É tudo, isso aí é tudo a, a concessionária tentando tirar da reta dela. Ou, né, querendo ganhar. Eu, no mínimo, esse seguro aí é o mesmo preço do frete que eles estão cobrando. Trabalho escundo de transporte. E tudo o que acontece em trânsito é por conta da transportadora. Entendi. Mas e se no caso, e se no caso, Wesley, Wesley, no caso aí, a empresa, porque, tipo assim, o que eu sei até o momento é que toda loja de moto cobra o frete, beleza, só que é responsabilidade da própria concessionária o transporte. afinal, é ela que vendeu para o cliente. Entendeu? Então, assim, eu acho, né, eu acho que você não tem que pagar seguro nenhum. Porque o frete já está sendo cobrado. Você já está pagando frete, aí você tem que pagar, olha só, você pagar 2 mil de reserva, mais 19 mil, né, que ele falou, 18.990, então fica, 2 mil de reserva, 18.990, mais o frete e mais seguro o transporte, isso não existe. Isso não existe. Eu acho que é furada, tá, Wesley? Então, peraí, ó, tem mensagem do Wesley aí, ele trabalha com o transportador, vamos ver. Não, o frete é por conta da transportadora, aí a Marra colocou na cegonha, tudo é responsabilidade do transportador. Se acontecer um furto, a transportadora tem que arcar com a carga, porque já é incluso no frete o valor de seguro. Isso é regulamentado pela NTT. Olha aí, tá vendo, gente? Tá vendo aí? Graças a Deus, hoje aí, ó, temos pessoas que trabalham com frete e, pra vocês verem, que isso aí não existe, cara. Isso aí não tem cabimento, isso aí no, cara, pelo amor de Deus. Aí, beleza, você vai lá pagar, vamos supor, que seja mil reais de frete, aí você tem que pagar mal seguro ainda, transporte, pra que você tá pagando frete, então? Não existe, cara, não existe, isso aí é um absurdo, não tem essa. Tá, ó, o Eze mandou mais um áudio aqui, ó, vamos ver. Não, não é, a gente paga mesmo, é transportador. Quando a gente passa o preço pro cliente pra transportar a carga, toda carga tem que sair com seguro, e aí tem carga que é até escoltada por causa disso aí. O seguro fica muito alto, acima de, no caso de trabalho, de dois milhões de carga, a gente tem que mandar com escolta. Vocês estão vendo? Então a palhaçada já começou, já, tá vendo como que o problema, o problema é muito mais embaixo, cara, o brasileiro, não, eu falo pra você, o brasileiro, quando ele é empresário, pilantras, sabe, que não tem, que não tem, é, um pingo, um pingo de espírito, de coletividade, de querer ajudar os outros, sabe, só vê o dele, só o dele, só o dele, o que que ele faz? Ele arruma qualquer jeito de ganhar dinheiro em cima de qualquer brecha que ele consiga, meu Deus do céu, aí você tem que pagar o seguro, o seguro transporte, sendo que você já tá pagando frete, isso é um absurdo, cara, isso não existe, é a nova modalidade ágil dos caras, eu não sei nem se já tinha isso, né, mas, pelo amor de Deus, cara, aí você tem que pagar o frete e pagar mais seguro, porra, quanto que vai sair essa R15? Vocês estão vendo? Não é só a lojista da Honda que é sem vergonha, não, tem muitos no meio da Amar, Alô, Amar Brasil, Alô, Amar Brasil, dá um toque aí, eu não sei o que você vai fazer, minha filha, mas, dá teu jeito, tá, não deixa ficar que nem Honda, não, porque a Honda já mostrou pra nós por A mais B que não tá nem aí, os lojistas podem fazer o que eles quiserem que dane-se, entendeu, ela fala aí, não, não temos como fiscalizar, mentira, eu acho que é mentira, né, não posso afirmar, mas eu acho que é mentira, pô, aí você fala pra mim, dá 2 mil de reserva, 18.990, paga a frete, paga o mais seguro ainda transporte, ai meu Deus, é só,